Saudações prezados amigos e sejam muito bem-vindos a Porsche Garage 64, eu sou o Noga e hoje teremos mais um unboxing aqui desta linda miniatura, uma Porsche 911 GT3, modelo aqui de 2022. Mas antes, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Acessem também o nosso grupo no Facebook chamado SóPorches1x64, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, deixarei o link também no primeiro comentário. Estamos com um grupo muito bacana lá de amigos, juntem-se a nós, vamos papear, vamos conversar sobre miniaturas, vamos conversar sobre carros, será um prazer tê-los conosco. Sem mais delongas, vamos aqui primeiramente à cartela. Como eu já disse, a miniatura é de 2022, ela é o número 199 de um total de 250 miniaturas, excetuando as variações de cores. Ela saiu na série Factory Fresh, ela é o número 10 de um total de 10 miniaturas. Então nós temos aqui embaixo o Porsche 911 GT3, realmente muito bonita, essa aqui é uma cartela curta. Atrás nós temos o código de referência, HCT22, novamente aqui o ano, 2022. O ano de licenciamento está aqui, 2021. Sem mais delongas, vamos ao unboxing e depois nós vamos comentar um pouco a respeito deste carro. E aqui ela respira pela primeira vez, como os amigos gostam de dizer. Temos a miniatura aqui, e que lindo o tom de azul, que bonito esse tom de azul. Esse azul da Porsche é opcional, uma pintura especial, opcional. Só essa pintura aqui custa vinte e poucos mil reais, só a tinta, na Porsche verdadeira, obviamente. A Porsche 911, meus amigos, ela é conhecida por ser um carro de corrida, porém com conforto e com a praticidade de um carro do uso diário. Algumas 911 são ainda mais voltadas para as pistas, e esse é o caso dessa GT3. Essa GT3 também é a única 911 aspirada, e ela chega realmente envenenada. Também é a primeira vez em sete gerações da 911, que uma GT3 de rua, vem com a mesma suspensão das versões de pista, das versões de corrida. Essa aspirada anda até mais do que algumas GT3 RS antiga, nós temos uma outra aqui, uma versão de uma GT3 RS modelo antigo. Em tese, pelos números, a GT3 deste ano, ela anda mais do que essa RS antiga. São realmente dados interessantes. Outro ponto que chama muita atenção nessa Porsche é esse aerofólio com a fixação invertida. Reparem que a fixação é em cima do aerofólio, e isso foi feito pensando nas pistas. Apenas a troca desses dois pontos de fixação para a parte superior melhorou o downforce desse carro em 50% a até 150%, de acordo com o ajuste. Salvo engano, são quatro ajustes desse aerofólio. O downforce é aquela força do vento que fixa esse carro no chão, deixa ele mais estável para não sair nas pistas, para não sair nas curvas. Aqui então, a lateral esquerda. Eu já vim girando a miniatura, vocês já devem ter reparado os detalhes, mas vamos lá. A frente, com esses dutos de ar. Tudo realmente pensado nas pistas, pensado na corrida. A lateral direita, nós temos aí um detalhamento de retrovisor, maçaneta. O vidro é fumê, o interior preto. A traseira dela, a traseira dela ficou muito linda. 911 GT3. Tem Porsche gravado aqui abaixo. Abaixo da lanterna, ainda tem um GT3 novamente gravado ali, vocês estão conseguindo ver? Realmente muito bonita. A parte de cima, para a gente conseguir reparar os paralamas, olha que paralamas. Me lembrou um pouquinho as 934 Turbo RSR. Aqueles paralamas traseiros bem largos. Realmente muito bonita. Teto preto. O teto preto do fibra de carbono também é opcional. Se eu não me engano, são 25 mil apenas o teto. Uma belíssima miniatura na base aqui. Nós podemos ler Porsche 911 GT3. O ano do molde aqui, 2021. Feito na Malásia. A base é muito simples. Sinceramente, não gostei da base. Poderia ter mais algum detalhamento. Mas ok. O acabamento aqui do aerofólio. Bonita miniatura, meus amigos. Ela ainda sairá em outra cor este ano. Com certeza nós teremos. Traremos também um unboxing. As rodas muito bonitas. Como sempre, deixarei aqui algumas fotos da GT3 de verdade. e até a hora. ? Música Sem dúvida é um carro incrível, não é mesmo? Não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho Acompanhe também os nossos vídeos curtos durante a semana, os nossos shorts Que bonito esse capô, hein? Realmente gostei, muito linda Um grande abraço e até no domingo que vem, às 20h Música 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 Música